Música Olá, bem-vindo a São Paulo. Vamos à agenda de eventos da semana? No Transamérica Expo Center 19 a 21, Feira Macef Brasil. No WTC Convention Center 20 e 21, Feira de Joias FA. No Sheraton WTC Hotel, no dia 21, Conferência e Mail Marketing Brasil. No Hospital Albert Einstein 21 e 22, Simpósio de Bioterismo. No Expo Center Norte 18 a 20, Tecobi Expo e a Farmanager. No Palácio das Convenções do Anhembi 20 e 22, Equnofarma. Na Arena Anhembi, no dia 23, Pop Music Festival. No Tívoli Mofahed, no dia 19, E-Commerce Expo. No Golden Tulipe Paulista 19 e 20, Conferência Anual do Departamento Jurídico. No Centro de Eventos São Luís 20 a 22, Salão São Paulo de Turismo. No Fecomércio 20 a 23, Congresso Ganepão e Iquno. No Centro de Convenções Rebouças 20 a 23, Congresso de Medicina Legal e Perícias. No Hospital Sírio-Libanês 20 a 23, Simpósio de Medicina Intensiva. No Centro de Convenções Frecaneca 24 a 27, Encontro da Moda. Na ECA USP 18 a 20, Conferência RTD 6. No Shopping Iguatemi, onde será o ponto de partida no dia 21, Rally Mil Milhas Históricas. Para saber mais sobre a agenda de eventos de São Paulo, acesse o nosso site, visitesaopaulo.com. Boa semana, bons negócios. Boa semana, bons negócios. Boa semana, bons negócios. Boa semana, bons negócios.